Uma máquina empilhadeira usada nesta distribuidora de bebidas durante uma manobra atropelou de ré o senhor Jorge Cândido com 55 anos. O homem ficou com sua perna esquerda presa na roda da máquina que, durante o acidente, fraturou a perna do trabalhador. Uma equipe de atendimento emergencial do SAMU, uma ambulância do SEAT e bombeiros utilizando uma ABTR, viatura com equipamentos capaz de desprender a vítima, que foi colocada em uma maca, sendo levado à viatura do corpo de bombeiros e, posteriormente, encaminhado às pressas ao Hospital Santa Rita de Maringá. Segundo testemunhas, outro rapaz deu uma ré na empilhadeira e atropelou o senhor que estava atrás, prendendo a perna no rodado da empilhadeira. Foi solicitado a ABTR para poder fazer os procedimentos, né? Pois, foi necessitado a ABTR e também o médico no local. O estado dele é um estado grave, né? É grave, pois teve bastante perca de sangue. Durante a avaliação preliminar no resgate, foi constatado por socorristas o risco de amputar a perna do trabalhador devido à dilaceração e fraturas expostas que apresentava. O risco de morte também era presente. Acidente grave, com lesão grave no membro inferior esquerdo. Qual é o risco de morte? Não se sabe se foi imprudência de trabalho ou, talvez, um verdadeiro acidente que, infelizmente, deixou um profissional em risco. A vítima ficou com o membro inferior preso numa empilhadeira e teve uma fratura importante exposta, né? Com desarticulação do membro, né? Então, tem risco aí de precisar até de amputação. Tchau. 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 Tchau.